Música Coisa boa, olha com quem eu estou aqui, dona Lieb Lima, que vai ensinar pra gente o passo a passo de um bolo, gente, ó, super fácil, de banana com ameixa, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada, mais uma vez, pela receptividade, tá tranquila? Muito, você me passa tranquilidade. Pronto, agora tá calma, a senhora vai ensinar a fazer esse bolo, eu tô vendo aqui, tem, deixa eu ver, dois, tem dois, quatro, seis, sete ingredientes, é só isso, dona Lieb? Tem mais dois aqui dentro, eu vou passar canela e o fermento. Por favor, vamos dar um, vamos fechar nessa imagem maravilhosa aqui pra você nesse dia maravilhoso, nessa sexta-feira, incrível, esse climinha bom que tá agora, vai tomar com cafezinho da tarde, amanhã, na hora que você quiser. Vamos mostrar aqui o bolo, como é que ele vai ficar, gente, que coisa linda, bolo de banana com ameixa, olha isso, gente, isso é maldade, coisa boa. Eu sou dessas que dá vontade de comer o pote inteiro. Dona Lieb, então, esse bolo, a senhora que inventou, como é que foi? Esse bolo é uma receita antiga, é da minha mãe. Da sua mãe, o talento é de família. Ela é quem faz esse bolo, ela faz esse bolo até hoje. Então, ela me deu esse presente pra eu poder passar essa receita. E ela não quer vir, não? Não, ela já não gosta mais de participar. Não, já cansou dessa vida, né? Agora passou pra você a responsabilidade. Lieb, você vende esses bolos? Vendo, vendo sim. O melhor, gente, que eu acho, é que é caseiro, entendeu? Você come aquela coisa com gostinho de casa, né? Que foi a avó que fez, a mãe, é bom demais, né? E agora aproveita o final de semana, faz pras crianças. Ai, que coisa boa, a criançada adora. E o melhor, gente, que são ingredientes super importantes aí na nossa vida, banana, né? Com frutas, são ingredientes que vão ajudar, né? A deixar a criança mais saudável, ameixa, intestino também, ó. É uma dica pra você que tem aquele intestino no meu preso, né? É, é uma dica. Ameixa e banana junto ali, minha filha, dá certo, viu? E a gente também, posso dar uma dica que a gente também usa ele, acrescenta castanhas. Ah, é? Pode acrescentar. Eu não trouxe, mas pode acrescentar. Pode botar a preferência. Castanhas, legal, então. É, meia xícara de castanha, ou caju, ou a castanha do Pará. Delícia, deve ficar ainda melhor. Deixa eu falar um ingrediente pra quem tá assistindo a gente, que já deve tá só ouvindo a gente falar, quer saber como é que faz. Quatro bananas bem maduras, né? Essa daqui já tá bem escurinha. Essa daqui eu coloquei três, porque a banana, ela é, essa banana, ela é muito grande. Então, eu coloquei só três. Três, tá. A medida, você vê, se a banana for muito grande, você bota só três, qualquer um prato. Tá, quando você achar que a banana vai pro lixo, nunca você vai usar pra fazer um bolo delicioso de banana, tá, gente? Nunca jogar a banana. Eu fico louquinha, viu, dona Lieb? Quando o povo vê, ah, tá um pouquinho amadurecida, eu não vou comer, não, vou jogar fora. Menina, eu fico louca, eu digo, congela, faz bolo, faz coisa, porque banana, até o último momento eu como. Aí, aqui tem leite condensado, né? Uma lata de leite condensado, tá, gente? Uma lata de leite condensado também, uma xícara de açúcar, esse açúcar não é um açúcar comum. Tá, uma xícara de ameixa picada, em calda, tem que ter a caldinha, né, que dá toda a diferença. É, quer mais? Quatro ovos. Quatro ovos. E uma xícara de manteiga ou margarina, fica a critério. E é a pessoa que esforça, né, manteiga ou margarina. É, e uma xícara de farinha de trigo, com uma colher de sopa de fermento e uma de chá de canela. A senhora já misturou, então? Já misturei, deixei a canela em cima pra misturar agora na hora. E o fermento já está misturado à farinha. Então tá, essa canelinha aqui, a senhora Bouto, vai fazer uma diferença, não vai? Vai. Vai fazer uma diferença. É importante demais. A banana chama uma canela. A banana tem a banana em canela ali, ó. Elas são unidas. Juntas, unidas, nós estaremos. Então vamos começar? Vamos. Vamos começar com colocar o açúcar. Dona Lebe, eu sempre tive essa dúvida. Quando minha avó fazia bolo, não sei o que, eu ficava, mas tem importância, tem, minha filha, essa coisa dos ingredientes, a ordem, tem isso, né? Tem, tem, olha, o açúcar. Aquele cristal mesmo, né? É, o açúcar cristal, esse é o, é, aquele, é mais fininho do que... Refinado. É, o refinado. O cristal, ele é mais grossinho. Tá, então melhor ainda. Ele dá mais trabalho a derreter. O refinado, então, gente. Então o açúcar. Ó, essa dica aí, a manteiga, né? Pega um fuêzinho. É, agora eu trouxe o fuê. Hum. Aí a gente vai mexer aqui. Mexe só os dois? Só os dois. Tá. Ih, meu Deus do céu. Vai mexendo aí. Vai mexer. Olha, gente, a gente aqui no programa gosta muito de dar dicas fáceis pra vocês, né? Que vocês estão em casa, às vezes, até, não só pra fazer pra família, dona Lebe, mas também até pra uma fonte de renda, quem sabe? Uma fonte de renda. Começa a vender no trabalho, na faculdade, na escola. É porque esse bolo, ele é fácil de ser transportado. Se você já tem a dica de vender na faculdade, na escola, ele é fácil de ser transportado. Joga os ovos. Coloca os ovos inteiros. Tá. E vai mexendo devagar com o fuê, porque... Pode ser com a batedeira também? Pode. Mas se a pessoa não quiser tirar a batedeira do armário, ou se não tiver a batedeira... Dona Lebe, olha, lhe dá uma preguiça lavar, né? É, dá, dá. A preguiça é de lavar a batedeira, depois termina. É, aí você vai com o fuêzinho, vai mexendo e vai deixando... Essa manteiga não vai derreter completamente? Vai ficar assim ou ela vai? Não, ela vai, ela vai, ela vai ficando, porque a temperatura ambiente, ela vai derreter. Aqui nós temos o ar condicionado, que ajuda ela não... Derreter. Não derreter. Mas ela vai derreter, tá bom. Então ela tem que derreter, né? Para o pessoal de casa. É, o pessoal de casa vê. Agora nós vamos colocar... Até agora, até agora tá, passando pelo meu raio-x fácil, viu, Dona Lebe? Não, agora o leite condensado. Hum, ó, ui, que maravilha. Hum, todo mundo com a água na boca. A gente quer com a água na boca só de ver os ingredientes, imagina quando o bolo estiver pronto, né? Aí vai juntar, deixar ele bem homogêneo. Em casa, com mais tempo... Bate bem, meu pô, faz essa musculação aí. Em casa, com mais tempo, vai batendo mais. Dona Lebe, teu marido gosta? Muito. Ó, ele sempre vem aí. Eu sei que ele riu. Ele gosta muito. Ora não gosta. Quem é que não gosta? Um bolinho desse? Olha, tá vendo como ela já tá ficando? Ah, realmente, já tá ficando grossinho até, né? Olha aí, gente. Já derreteu com o pão de pão de pão de pão de pão. Agora a gente pode colocar... A banana. A banana. A estrela da receita. Amo banana. Pode trocar a banana por outra? Pode, né? Pode. Quem gosta de maçã, pode trocar a maçã? Pode, mas rala. Uhum. Ralada. Ralada, né? Porque senão vai ficar muito grossa, né? É, raladinha. Mas, gente, banana... Eu conheço três pessoas que não gostam de banana. Minha filha. Eu acho muito. Vixe, quatro agora, então. É, minha filha não gosta. Como é que a pessoa não gosta de banana? Não sei. Tá na minha cabeça, pelo amor de Deus. Ameixa também. Amo ameixa. Mas faz falar que eu não gosto, né? Vamos colocar mais. Agora colocar a ameixa. Vocês podem notar que ela é uma receita bem substanciosa, né? E fácil, né? É. Muito bom, muito bom. Vocês estão vendo aqui, a gente ensinando ao vivo com o Nona Lieb, a fazer um bolo de bananas e ameixas. Agora, vamos fazer o seguinte. Já que a gente colocou aqui, vamos misturar pra poder colocar. Nós colocamos a canela junto, os ingredientes secos. E não misturou. E não misturei. Então, eu tô misturando. E agora eu vou colocar aqui dentro. Agora é a hora, da verdade. Aqui dentro vai uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de chá de canela em pó e uma xícara de farinha de trigo. E aí a senhora vai mexendo. E agora vai mexendo. Vai jogando aos poucos, né? Não joga com a fobada não. E vai mexendo. E agora ela já está pronta. Não, acredito. Já está pronta? Já está pronta. Arrasou. Muito rápido. Nós agora vamos fazer, vamos colocar na forma. Olha, todo mundo em casa deve estar babando. Um beijo pra vocês que estão assistindo a gente, ó. Daniele, minha prima está assistindo aí, dizendo que está vendo o programa. Um beijo também pra Júlia Valena, que está assistindo a gente. E aí vai mexer mais um pouquinho. É. Nós já terminamos aqui de mexer, porque depois que a gente coloca a farinha, não deve mexer muito, porque tem fermento, então vai ter um... Tem um limite, então. Não é pra ficar mexendo muito, não. Agora nós vamos colocar a forma. Ó, já vai ficar assim. É essa textura mesmo. Ele é tipo líquido. É líquido mesmo. Não deixa ficar grosso, não. Isso aqui, ó. Vocês vão ver que tem ameixa dentro. Olha que delícia. Quando morder, hein, Daniele? É. Uma ameixinha vai vir junto. Uma delícia. Ô, coisa boa. Viu? Então, agora, colocar na forma. Aí vamos àquela pergunta. Forma untada e enfarinhada, sim, pode colocar, mas eu não unto nem enfarinho. Tá. Ela vai... Não vai pregar, não? Não prega, porque você pode ver que ele é um bolo bem úmido. E ele tem uma xícara de manteiga que ajuda a deixar a massa solta, soltando. É como se fosse... Não é aquele bolo fofo, né? Não. É um bolo mais fudinho, assim. Ele é um bolo compactado. É, legal. Agora, só que ele não é duro. Entendi, maravilha. É cremoso. Quanto tempo no fogo, Daniele? Forno, 180 graus, pré-aquecido, mais ou menos 40 minutos. Rápido também, né? É, 40 minutos. 40 minutos. Pré-aquece, coloca e quando der 30 minutos, você dá uma olhada. Bota numa forma dessa. Uma forma que preferir, né? A senhora bota nessa daí e cortou assim, meio que nesse formatinho. Ficou lindo, né? Parece um triângulo. É, é. A gente pode colocar. Pode, se a senhora quiser, vamos botar aí. Vamos colocar e fazer a mágica da televisão, né? Vamos botar na televisão. É, a gente gosta de fazer a mágica. Mister M aqui. 40 minutos, forno, 180 graus. Olha, gente, no próximo bloco, enquanto a gente vai colocando aqui no forno pra assar, vamos pro intervalo comercial, muito rápido, um break bem rapidinho e já já a gente volta provando essa delícia. Eu vou falar o que eu achei, vou falar a verdade, viu? Olha aí essa imagem pra você, meu amigo, minha amiga, pra você ficar aí com água na boca, ficar com inveja. Desculpa, tá? Mas, olha, você pode fazer aí na sua casa. Calma, não precisa ficar chateada comigo, com a Lieb, né? Não, não precisa não. É só fazer. É só seguir o passo a passo. Ó, vou dar o veredito final agora. Sim, vamos falar sobre... Tirou do forno. Pode falar, senhora. Tiramos do forno. Tirou do forno. Na mesma hora, você já pega, se quiser, também é opcional, açúcar e canela, mistura e polvilha e deixa ele esfriar. E aí depois, você nem vai perceber que ele está polvilhado. Agora é com Luísa. Muitas palmas, a senhora merece, viu? Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Muito bom. O melhor ainda é sentir ameixa, sentir a banana. Que delícia, né? Maravilhoso. Deixa eu falar, então, os ingredientes novamente, pra quem perdeu algum passo. Tem gente falando aqui comigo. E se eu não colocar farinha, né? Não tem problema, né, Lieb? Mas se você gosta de colocar, coloque. Não vai alterar em nada o bolo. Não altera, né? Não altera. Se não quiser, não coloca. Se quiser, coloca. Eu não coloquei. Esse que eu fiz, eu não coloquei. Ó, deixa eu mandar um beijo aqui pra... Deixa eu falar de novo os ingredientes, tá? Quatro bananas maduras e amassadas. Vocês vão amassar a banana, fazer aquilo que fazia quando era criança, né? Amassar a banana. Uma lata de leite condensado. Uma xícara de açúcar, né? Refinado. Uma xícara de manteiga ou margarina. Uma xícara de ameixa picada em calda. Você vai deixar a calda da ameixa. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento. Uma, uma... Uma xícara de farinha. Então, uma xícara de farinha de trigo, tá, gente? Uma colher de sopa de fermento. E uma colher de chá de canela em pó. E quatro ovos. Essa hora que a gente... Lembra que a gente falou que vai misturar o fermento com a farinha e a canela, né? É. Que vai dar esse saborzinho lá no final. Você vai sentir uma nota de canela. É uma delícia, gente. Eu amei. Tá muito bom aqui. Todo mundo aqui babando. O cheiro tá incrível. Ó, tem gente comentando na nossa foto aqui. A Cleide Bezerra disse, Gente, que delícia esse bowl. Adoro banana, canela, ameixa. Vontade de comer isso. Eu também, viu, Cleide? Tô comendo por você. Mas não tem problema não. Você faz aí na sua casa. Tenho certeza que você vai arrasar. Vai. Aliás, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Mais uma vez a vocês. Vamos falar pro pessoal que tá em casa seu Instagram. Você tem Instagram? Tenho. Ah, claro. Anterradíssima. Como assim? Não tem. Dame Petit. Dame Petit. Como é que a gente escreve? D-A-M-E-T-E-T-I-T. Tem um Tzinho mudo no final. Tem um T mudo. Dame Petit. E o meu telefone, que é o WhatsApp, é o 96164612. Ih, pensei que a senhora não tinha decorado de novo. Decorei, agora eu decorei. Ah, chegou e falou assim, decorei hoje, viu? Decorei. Aí quando foi falar, ainda ficou em dúvida. Foi. Mas chegou a lembrança. Eu esqueci, você até me dado, né? Se for pergunta, eu fico, peraí, 23, 24, a gente tá assim mesmo, né? Mas é muita coisa na cabeça da gente. É isso aí, a senhora arrasou. Obrigada, mais uma vez. Então, se você, o que mais a senhora faz? Bolo, o que mais? A bolachinha, né? Os biscoitos, pirulitos, tortas, docinhos, toqueites. Se quiser fazer o aniversário, pode falar com a senhora. Pode falar comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que é mais fácil, e vai me encontrar. Delícia, gente. Ela já tava me falando aqui, Luísa, olha, na próxima vez eu já vou ensinar o que a senhora disse. Nós vamos fazer um bolo bombom. Ah, a gente come esse já pensando no próximo. Isso é gula. É um bolo bombom. Bolo bombom. Então, aguardem cartas que vai chegar aqui no nosso bolo bombom. Já pra pessoa fazer pra páscoa. Bolo bombom. Eu quero lembrar também pra você. Ah, já em ritmo de páscoa. É, já estamos em ritmo de páscoa. Minha filha, passou o carnaval de páscoa agora, né? Já estamos preparando, começando a produção de ovos. Que delícia. Ovos de colher. Pirulitos. Ai, vai ser maravilhoso. Biscoitinhos. Amo. Olha, quero falar pra você que tá em casa, que se você perdeu algum passo a passo da nossa receita, se você perdeu algum detalhezinho, quer rever, vai agora no nosso canal do YouTube. Super fácil. Se inscreve lá. O YouTube é youtube.com.br TV Feliz, tá gente? Tem Rádio Feliz e tem a TV Feliz. Você vai procurar, vai ver lá os nossos programas, né? Tem o Você Feliz e os outros. E aí você vai se inscrever. Tem lá o nome Se Inscrever no canal que você vai começar a receber as notificações de vídeo novo. Todo dia praticamente tem vídeos, né? Do nosso programa, dos nossos convidados, de receitas aqui da nossa cozinha. Você pode ir lá e se inscrever no canal que é super fácil, tá? E você compartilha com seus amigos, com sua família. Você me diz o que achou. Comenta, curte. E é isso, tá? Um beijo pra você, dona Lia. Obrigada, viu? Até a próxima. Eu te mando um beijo pra todos e um beijo pra vocês todos. A gente adora lhe receber aqui, viu? E eu adoro vir aqui. Já estou bem-vinda. Já estou bem-vinda. Tranquilo. Ai, que boa! A próxima vez, ela vai fazer a sua família. É, se Deus quiser. Boa tarde! Obrigada, até a próxima. A gente vai pra um break bem rapidinho, mas já já volta com mais Você Feliz. Beijo. E aí Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.